Vou! Vou! E ele cai! A P.H. tem que me acompanhar Vou colocar 3, 2, 1 RIMA Você falou de acompanhar, eu pensei em mitologia Agora eu vou explicar porque sabe que é profundo Já que você quer acompanhar, pega e acompanha a caronte Porque hoje eu encaminho pro Subbundo E oh, vai ser tipo um inferno pisoteado Meu amigo picoa ta dué Você faz da cara feia igualzinho a tua rima Mas a minha porrada é mais feia e faz tu ir de ré Você monta para trás, cai no caixão Porque você não é capaz de causar superação Não adianta, sabe que você não traz inovação Por isso eu mando pro inferno Vacilão Só que não, e na minha frente tu entra em contradição E manda pro inferno, eu te escrevo no caderno Não esqueça que até Anubis é meu conto de mação E eu acho que lenta, você não entendeu Irmão, por isso que ser irmão é só suporte Olha pra dentro de toda a minha favela Todos os dias eu tô acostumado a ver a morte Acho que você não vai me dar medo Você sabe por que eu rimo, não é segredor Mesmo se tentar, o senhor não sabe que pertence É do que eu já te matei hoje mais cedo Então agora você vai se fuder Porque tá mais tarde, você falou mascote Engraçado, eu acho que os papas se invateram Porque aqui você não tá latindo mais do que tu morte E olha só Sabe que infelizmente, doideira Você comeu poeira, falou de Anubis Falou besteira, agora o dono de Anubis Te colocou na coleira É, por isso que agora Eu te gastei na linha É porque o 90 sempre foi professor E eu dominei a praça após sair da carrocinha Ok, 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 ok Não é questão de latindo É, quer saber por que? Eu mostro o passo aqui, eu rimo até sem pressa Tô rimando muito, te quebrando muito Mostrou um monstro, tá mordendo mais que o César Claro que não, tá falando muita merda Sabe que agora tem cautela Se você não entendeu, não é sair da carrocinha Transformar ela no projeto cultura pra favela E outra coisa, você não entendeu Agora você vai entender porque eu vou falar Latindo, tava querendo lhe perturbar Agora o escão da carrocinha virou até superstar Não Vocês já até entenderam Essa minha irmã não compreenderam É um animal Porque a cor da carrocinha é diferente Mas a cor daquele que tá preso é sempre igual Eu acho que nessa ilusão entenderam, meu mano Cê sabe por que? Eu brigo pela vida Porque isso aqui é briga de cachorro grande A cada rima minha, eu valorizo a minha latida Valorizo a sua latida Só que agora a sua ideia foi bem ridícula Quando era pra ir pra guerra, você só latiu Então não valorizo os dentes da tua mandíbula Sabe que agora esse é o fato Quero que se foda, vai acabar em caco Vai latir pra mim Entre as pernas, fica teu rabo É É que eu sou MC Eu vim pra ser uma diferença Então eu explico pra você É que na minha favela, mano Eu já briguei demais Eu comecei lá te soprar Não precisa morder Eu acho que você Não entendeu isso, amigo Por isso a rima já te intimida Não tem mais peça Não tem essa de briga Pois aqueles que só brigaram Só tinham um rei dentro da barriga Batalha Sassu Batalha Sassu Batalha Sassu Vamos pra cima Plantio Vamos pra cima Vamos pra cima Ei É batalha batalha Batalhaату Batalha 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 endedor Sonche E a platéia é o que? Sou, hein? A batalha é batidão na rumo a saco Onde responde a platéia é o que? Sou, hein? O, 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 o! O! o, 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 o! Oni, 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 oni! Batido ou qualquer uma diferença Por isso que nessa mostra o seu caminho Dizem que vai matar E até me mandar para o inferno Eu sou Chaves porque satanás é só um cachorrinho Eu acho que nessa parça cê não me entendeu E um bitfoda nessa cê não compreendeu E nessa mano, então não se esqueça Não existe mais vira-lata, só cérebro e três cabeças É, três cabeças, mas nenhuma pensa Por isso que sua prepotência continua imensa É, Satanás é um cachorro, ó que dilema E Deus é um leão que confundiram com uma hiena E ó, você pode ganhar, mesmo nessa Dou, 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 dou Até do barril me expulsaram, a chave era humildade A vila era denegrino, a comunidade Eu falei uma coisa, vou mudar isso aqui O mundo que tem que mudar vai parte de mim Realmente, era um leão ou uma hiena Uma rima foda de você, eu tenho pena Sabe por que de mim você não ganha Eu nunca fui Scar, mas ele tá rugindo lá numa montanha Então não deixa na montanha, porque se descer pra batalha é certo que não me ganha Pode que é legal, você quer mais cair, então pô, 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 pô Vai me matar agora, eu mostro que em cima do beat você mostrou Eu acho que eu devo estar até em São Paulo, mas tem mais um de Guarulhos, top, pô, top, pô Pô, 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 pô Só o flow se fodeu, olha só o que aconteceu, nem flow, nem ideia, nem métrica, tem mais que eu Engraçado, a gente arrasa, já ganhei batalha em Guarulhos aqui na tua casa Batalha são só números, isso é o objetivo, ganha 23 CDA, depois você vem falar comigo Você é foda, entendo isso, uma grande referência, mas se tu falar muito só perdeu pra prepotência Eu não tenho prepotência, tem potência além do pré, e por isso que esse cara agora vai mudar de ré 23 CDA, dispersa, que é constância além da CDA, aí depois nós conversa Como a gente me investou, eu vou perguntar, por lá de quem já começou, não, não, vou mostrar, por lá de quem começou Parou no Parazima de Péter denunfusão ICC Mão pra cima pra que a gente não dá muito Mão pra cima pra prato do buzão Perto do buzão na próxima fase A gente não vai passar nunca aí